Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Rescue HQ aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo Tycoon, tá? Onde você cria um headquarter de resgate, tá? É muito legal, um jogo que traz alguns mecanismos bem bacanas, alguns mecanismos Tycoon, extremamente divertido, que eu resolvi trazer pra vocês. Inclusive, agradeço aqui a Still Alive Studios, que é quem desenvolve o Rescue HQ, por disponibilizar aqui pro canal, tudo bem? Vamos lá, galera, vamos com um novo jogo aqui, então. Vamos com grau de dificuldade médio, talvez. Vamos lá pra São Francisco. Ok. Galera, o mais bacana desse jogo aqui é que ele tá em português, né? Isso é muito legal. E eu quero dizer o seguinte pra vocês, galera, se você gosta de jogos Tycoon, se você quer mais conteúdo de Rescue HQ ou conteúdo parecido com isso aqui, já desce aí, deixa aquele like pra fortalecer a série, compartilha o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda demais, tá? Eu vou restar um pouquinho, alto, deixa eu tentar ajustar isso aqui, galera. Dobragens, será que era isso aqui? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que são as dobragens. É, de fato, é. Prefeitura forneceu ali um lote de terra pra gente começar a construir algumas infraestrutura básica, ok. Vamos lá, galera. Então, esse é o jogo, tá? O gráfico dele, apesar de primitivo, eu acho bem bonito, tá? Em particular. E aqui você já tem algumas missões que te guiam, tá vendo? Por exemplo, você precisa construir uma sala de escritório, tá? Você precisa construir uma garagem, você precisa construir uma sala de serviço, isso aqui não tem que ter 20 de espaço, tá? Você precisa construir uma entrada principal. Corredor, escritório, relaxamento, ok. Vamos começar com o corredor? Eu acho que esse aqui é o meu lote dos dois lados, é isso? Ah, eu posso ter um corredor aqui? Muito interessante. Eu poderia colocar um corredor aqui, né? Colocar um corredor aqui, assim. Na verdade, eu acho que eu gosto da ideia. Acho que eu coloquei... Coloquei grande demais aqui, mas ok. E aqui eu vou passar por aqui. É, de fato, eu coloquei grande demais. A gente já vai ajustar. Eu quero chegar até aqui, perfeito. Então, isso aqui é o nosso corredor. Como é que eu demoro isso aqui? Ok, galera. Corredor 2x2. Acho que fica bacana. Vamos colocar a porta de entrada aqui. Isso aqui é para o corredor. Isso aqui é a entrada principal, perfeito. Vou colocar uma porta de entrada principal aqui e outra aqui. Eu que gosto dessa dinâmica aqui. Desse lado eu pretendo colocar os carros. Desse lado eu pretendo colocar a parte burocrática. Desse lado aqui, além da garagem e tudo mais, você precisa de alguns equipamentos, tá? Então, esse lote aqui vai ser bem bacana pra gente. Ok? Então, nós temos a entrada principal. Além da entrada principal, eu preciso da sala de serviço. Vamos achar ela aqui. Eu preciso da sala de serviço. A sala de serviço tem que ser pelo menos de 20. Ok. A sala de serviço. Acho que eu vou começar. Serviço. Vou começar. Vou abrir um espaço aqui e vou construir ela 5x5, talvez. Aquele espaço ali que eu deixei vai me atrapalhar. 5x5, minha sala de serviço. Bom, God. Eu tinha esquecido de pausar o jogo pra construir. Oh, crap. Não. A sala de serviço tem que ficar aqui. Ela tem que ser uma coisa bem grande, tá? Ela tem que ser uma coisa bem grande. O escritório que pode ficar desse lado aqui. Não, 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 não. Não gostei. Deixa eu fechar isso aqui. Ok, pessoal. É o seguinte, tá? Essa parte aqui de baixo é uma garagem. E essa parte aqui de cima é a sala de serviço. Por quê? A sala de serviço é onde normalmente nossos caras vão pegar os equipamentos. Eles vão pra garagem e saem pra algum trabalho que eu mandar eles, tá? Então eu já construí a garagem, construí a sala de serviço. E agora sim, o escritório, tá? O escritório pode ficar desse lado. O escritório tem que ser um pouquinho grande. Mas nós vamos começar com uma coisa 5x5. Depois nós vamos modificar isso aqui. Além... Pede pra que seja maior. Eu vou aumentar ele pra cá. Vou aumentar mais 5 pra cá. Perfeito. Ok? Agora nós temos que colocar os itens lá dentro, né? Primeira coisa é a porta pra esse escritório. Como é que... Ais de motivo eu não consigo colocar. Ais de motivo eu não consigo colocar a entrada. Ah, requer uma entrada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a entrada. Colocar a entrada. Oh God. Não, tá certo. Ufa. Dá pra colocar a entrada aqui no meio. Perfeito. Isso aqui é a entrada principal que eu já coloquei. Então não precisa. Isso aqui é a estação de contratação da polícia. Perfeito. Colocar ela aqui? Dá. Embaixo seria melhor. Acho que aqui embaixo é mais interessante. Vou colocar no fundo primeiro, né? Depois que depois a gente vai passando pra frente. Ok? Ah... Tem como chegar aqui, hein? Gatinho. Tem como chegar. Perfeito. Ah... Tá. Então esse é o nosso escritório. O que que eu preciso? Ah, eu preciso de um arquivo também? Opa. Não, isso tá correto. Isso aqui eu ainda não liberei. Eu vou falar sobre liberar, tá? Mas só uma pequena palinha. Aqui em cima nós temos uma coisa que chama reputação, tá? Com reputação você consegue liberar novas coisas aqui que você consegue construir. Trazer novos tipos de pessoas pra resgate. Coisas desse tipo, tá, galera? Então é um jogo Tycoon mesmo. Você tem que ir liberando as coisas, tá? Igual vocês estão acostumados aí. Lá na área de serviço, primeiro eu preciso da porta principal e eu quero uma porta aqui no meio também. E eu vou querer uma porta mais ou menos aqui. Ok, perfeito. E talvez uma aqui. Maravilhoso, galera. Além disso, eu vou querer adicionar algumas paredes aqui. Aqui. E você vem até aqui. Vocês vão entender essas paredes daqui a pouco, tá? E aqui na área de serviço, na garagem agora... Ah, eu comecei com coisa de polícia. É uma coisa que eu não tinha reparado. Então, perfeito. Então o carro de polícia vem aqui. Maravilhoso. E eu acho que nossa garagem meio que tá pronta. Construí em estação de contratação da polícia. Eu já construí, certo? Valeu. Arquivo de armazenamento. De fato, eu tenho que liberar essas coisas aqui. Então eu vou liberar. Tá de graça. Vou colocar nosso arquivo de armazenamento aqui. História da polícia. Tem o arquivo lá no fundo. E a secretária. A secretária, eu confesso que eu não me lembro. Mas se não me engano, tá? Ela é responsável por ficar fazendo serviços. E esse cara aqui é responsável por recrutar. Além disso, tem lá celas também, tá? Perfeito. Esses dois já foram. Construí em estação. Contratação. Já construí. Tá, ok. E construí um arquivo de armazenamento. Já construí também. Perfeito. Então, todos esses agora vão, galera. Ainda não veio nenhuma chamada. Oh, oh, oh. Holy crap. Isso não é em casa, galera. Isso aqui é não junto, tá? Deixa eu avançar um pouquinho com o jogo aqui. É, eu construí um fucking arquivo de armazenamento. Pronto. Construí, construí. Construí. Rando alguns cruzadores, secretárias e cacifros. Bem e armas, claro. Perfeito. Então, agora nós temos as pessoas trabalhando aqui. Pessoal. É o seguinte, tá? Essas... Ah... Agora sim. Agora sim. Ah... Construí um cruzeiro da polícia. Uma garagem. Eu preciso de outra garagem ainda. Internal de armas. Ok. Isso aqui, tá? É uma coisa que os policiais vão usar. Eles precisam dos equipamentos dele. É como se fosse assim, tá? Ah... E esses equipamentos eu vou colocar uma aqui e outra aqui. Porque quando eles forem saírem pra missão, a ideia é que aqui tem outro carro, tá? Eles pegam os equipamentos aqui e saem pra missão. E cacifros da... Cacifros? Isso aqui são as roupas, basicamente, que eles vão pegar, tá? Colocar duas de cá. Colocar uma de cá pra questão de minimizar custo de espaço. Um, dois, três. Mais duas de cá. Perfeito. Ok. Vamos lá, galera. É... Eu tenho que construir... Ah, tem uns 10. Oh, holy crap. Fala sério. Vou colocar mais um aqui e... Mais um aqui. Por enquanto, mais um aqui. Pra que a gente tenha isso. Maravilhoso. Enquanto o nosso espaço é esse, então isso tá ok, né? Eu tenho que construir mais um cruzeiro da polícia, que é o carro deles aqui, tá? Então, nós vamos na garagem. Vou construir mais um carro deles aqui. Vou colocar um do lado do outro aqui, porque senão eu vou perder a mão na hora de colocar. E, de fato, eu já perdi, né? Porque o tamanho disso aqui tá errado. Acontece. Ah, vamos pra nossa primeira missão. Beleza. Aqui. Essa... E é isso aqui que você tem que fazer, tá, galera? De tempos em tempos, dependendo... Oh, 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 não, não, não. O que que eu fiz? Não. Ah, não. Não quero clicar em nada. Então, de tempos em tempos, tá, chamadas vão ocorrer. E pra atender essas chamadas, você tem que ter equipamentos, você tem que ter pessoas, tá? No nosso caso aqui, a nosso departamento, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, tá? Pra atender essa chamada. Esse cara aqui, o Antonin, ele é nível 2. Então, quando eu adiciono ele aqui, tá, ele conta como duas pessoas, tá? Porque ele é nível 2, tá? Então, ele de cara, ele conta como duas. Como ele já é nível 2, eu não vou usar ele. Eu vou tentar evoluir os outros caras. Mas cada missão que você sai pra tentar cumprir essa missão, você consegue evoluir seus caras, tá? E além disso, eu preciso de equipamentos aqui também. Bom, equipamentos nenhum, mas eu preciso de um veículo, tá? Eu preciso de pelo menos um cruzeiro da polícia. Então, eu vou adicionar ele aqui. 100% de chance de ser bem sucedido nessa missão. E é isso. Vai acontecer casos, tá? Que várias chamadas vão começar a serem feitas. E por conta disso... E por conta disso... Muito bom. Nós vamos começar a não conseguir cumprir essas chamadas, tá? A galera tá trabalhando aqui pesado. Isso aqui me lembra um pouquinho de... Como é que era o nome? Software Link? Lembra um pouquinho do Software Link. A delegacia também precisa de usar uma área com suficientes chuveiros sanitários, tá? A tradução não tá boa, tá? A tradução definitivamente não tá boa. Lembrando que esse jogo tá em Early Access, tá, galera? Eles saíam em Early Access lá no Steam, se não me engano. Acho que ainda não é um jogo full. Deixa eu confirmar isso. Não, galera. Já é um jogo completo mesmo. Então, de fato, a tradução que nós temos é essa. Hum... É... Ok, agora vem a outra parte do jogo, tá? Eu tenho que construir camas. Tenho que construir um monte de coisas aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar a construir isso. A primeira coisa que eu vou fazer é expandir esse corredor pra cá. Porque eu pretendo colocar essas coisas desse lado, tá? Então, deixa eu ir aqui na construção. Vamos construir esse corredor, tá? Vou expandir ele até o máximo. Perfeito. Porque daí eu consigo usar desse lado e consigo usar em cima, tá? Eu acho que isso aqui tá bom pra gente. Ah... Eu consigo construir aqui? Tá, né? Ok. Ah... Então, vamos lá. Eu quero a primeira coisa. Não a casa de banho. Eu quero o quarto, tá? O quarto seria... O quarto não precisa ser tão grande, tá? Então, eu vou colocar... O LZ. Vou colocar o quarto mais ou menos aqui. Acho que aqui é um bom espaço. Não gosto dessas coisas não simétricas, né? Me mata. Vamos colocar uma entrada principal. A entrada... Acho que eu vou usar... Ela aqui nessa pontinha aqui mesmo. Talvez uma outra entrada aqui. Só pra... Que a mobilidade seja rápida aqui. Eu vou liberar nossas camas, tá? Porque eu vou precisar de algumas camas. Acho que isso tá do lado errado, tá? Acho que não. Acho que não. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove. Se eu colocar uma aqui, né? Como é que eles vão chegar ali? Vou colocar aqui. Eu posso tirar essa porta daqui também, né? I don't know. Beleza. Então, isso aqui é o nosso quarto. E aqui eu vou colocar a nossa casa de boi. Um, dois, corredorzinho. Acho que é... Isso aqui. Perfeito. Desse lado aqui eu vou colocar as... Chuveiros, tá? Vou colocar os chuveiros desse lado. Vou colocar um do lado do outro, mas eu prefiro que isso seja separado. I think. Ahn... Pode? Pode chegar aqui? Claro que pode. Isso não faz muito sentido. I don't know. O objeto não pode ser alcançado pela tripulação. Ah, não pode porque não tem porta. Ok. É exatamente por isso que não pode. Ahn... Deixa eu colocar uma entrada aqui. No chuveiro. Entrada no chuveiro. A ideia é que ela seja aqui no meio. Perfeito. Agora o objeto pode ser alcançado. Vamos com a casa de banho aqui de novo. Vou colocar mais alguns chuveiros. Porque na verdade... Deixa eu colocar uma coisa bonitinha aqui. E colocar... É, consigo. Perfeito. Perfeito. Isso todos serão casas de banho. E do outro lado aqui... Nós teremos nossos sanitários. Perfeito. E aqui eu tenho que colocar pia e outras coisas desse tipo. Então... A primeira coisa. Casas de banho, né? Casas de banho aqui. Aliás, perdão. Um chuveiro aqui. Outro aqui. Maravilhoso. E do outro lado aqui nós vamos colocar... Beleza, galera. E aqui nós temos que colocar uma pia, né? Vou colocar aqui no meio. Porque... Na verdade eu vou colocar no... Quanto? É, eu vou colocar aqui porque depois libera algumas coisas pra casa de banho que nós podemos colocar mais aqui. Perfeito. Por último, mais 1200 de dinheiro, tá? E 40 de reputação nós ganhamos aqui. Tá vendo, galera? Perfeito. Gamos alguma reputação. Tá ótimo. E eu preciso do frigorífico. What? Frigorífico? Da cozinha, né? Se eu quiser. Ah... Vamos construir a cozinha. A cozinha é outra coisa que não precisa ser grande, tá? Ser grande. Na verdade, eu acho que eu vou construir ela por aqui. Se não me engano... Uma cozinha... Mais ou menos... Desse tamanho já é ok. Uma cozinha desse tamanho aqui já é bem ok. Se não me engano, galera. Vou colocar uma portinha aqui pra ela. Perfeito. Agora temos a entrada na cozinha. E vamos colocar... Vamos liberar o frigobar aqui. E colocar esse freezer desse lado. Eventualmente, nós liberamos outras coisas pra cozinha, como fogões... Daqui a pouco eu vou ter cadeiras pra se colocar lá. Agora... Área... Wow! 4 turnos da noite está pra... Pra isso já começar. Perfeito. Então... Vamos pro turno. Agora, galera. Isso aqui, tá? Isso aqui... A área de treino... Ela tem que ser um pouquinho maior, tá? Eu não me lembro exatamente quanto. Então, eu vou começar com uma coisa 7x7 aqui. Pra expandir nosso corredor. O que acontece? Passa aqui. Na verdade, eu vou ter mais. Oh, crap. Por que que eu sempre faço isso? Deixa eu colocar uma porta pra nossa área de treino. Inclusive, eu vou colocar uma porta... Não, não vou não. Eles que andem e entrem por ali. E na nossa área de treino, tá? Inicialmente, a única coisa... A única forma de treinar que você tem... A porta de treino? What? Isso aqui eu não conheço, pra ser bem sincero. Interessante. Eu realmente não conheci isso aqui, galera. Não sei como que isso aqui funciona. Olha a nossa porta de treino aí. Já que é a única coisa que nós temos. Mas, eventualmente, eu posso... Liberar um telis, tá vendo? É... Supino, coisas desse tipo. Perfeito. Mais uma chamada. Vamos lá. Vamos atender essa chamada. Aqui eu vou precisar de... Dois policiais. O que? De três policiais? E dois veículos. Ah, são duas chamadas diferentes. Ok, vamos lá. Perfeito. E, galera. É isso, tá? É um jogo Tycoon. Tá? É um jogo Tycoon aqui que vocês já estão acostumados. Deixa esses caras saírem lá só pra vocês verem. E... Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Lembrando que esse jogo vai pro quadro que você faz a série. Se você quer mais vídeos desse jogo, tá? Deixa nos comentários aí que vai ser um prazer trazer mais vídeos desse jogo. Afinal de contas, eu sou um... Um Tycoon lover, né? Adoro jogos Tycoon. E... Espero que tenham gostado. Meu nome é Waka. Como se foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.